Fala aí galera, beleza? Esse aqui é o P.G.I.T. É com o piso número 149 que é o P.G.I.T. Hoje vamos passar um pouco a erdosa que esse é o P.G.I.T. que é o P.G.I.T. que é o P.G.I.T. saindo de Brasília para Trojanópolis Vamos passar o P.G.I.T. que é o P.G.I.T. Eu estou preparando um avião galera ainda mas olhem um Airbus AQC19 ACSOTA Airbus Corporente 7 o maior concorrente que o BBSOTA acabou ainda eu faço um tour com isso enquanto o Airbus AQC19 eu faço um tour com isso enquanto o Airbus AQC19 eu faço um tour com o Airbus AQC19 eu faço um tour com o Airbus AQC19 tem os banheiros que é mais para ficar o carágio tem os banheiros que quer mais para ficar o carágio mas não tem os banheiros que quer mais para ficar o carágio Nós faremos aqui em Snoopass Bom galera O crescente sai em parkour então podemos simbora Gaste mal tempo de loir e passei sua perna em Curitiba Se inscreva e ative o sininho para acompanhar as pessoas Vamos lá. 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 Então, vamos lá! Desçam aí nos comentários se vocês terem mais força para fazer um residencial, tá? E aí Agora vou colocar isso no ente, tomando para você, aí eu pratar o número pra ele, aí. como eu estava ali atrás. Eu quero pedir para vocês aí me seguirem no Google Sky, tá? A gente na descrição. Bom, galera. Seguindo aqui com o fogo. Pode ter um minuto para chegar. Se for de anópolis. Volta por três minutos para chegar. Mas ainda não passamos por Curitiba, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso aqui? Bom galera, os próximos minutos para nós sentarmos Eu quero ficar com os mil pés E o que eu quero ficar com os mil pés? E o que eu quero ficar com os mil pés? E o que eu quero ficar com os mil pés? E o que eu quero ficar? Bom, galera, só acentir as luzes e apertar o 5 pra cegada. Então, vamos preparando aí. Vamos lá. 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 2,500. 2,000. 1,000 1,000 500 400 300 200 100 50 40 30 10 Retard 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 1,000 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 400 300 200 100 50, 40, 30 10, retard, retard, retard retard, retard, retard Bom galera, se tiver mais remédios de trânsito, trânsito, passeu fogo, succedor Força aérea Pelo menos precisa estar bem depois desse ponto Mas vale a pena fazer um pouco avião com a força aérea para a sireita, precisa ser alto Se não me engano, eles tem um de Air 7 também, que eu posso pensar em fazer com o Air 7 Com 35A Com 35A na verdade Eu vou parar aqui no parque que for internacional E aí 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 E aí